Música Oi pessoal, boa noite. Boa tarde, boa noite mais ou menos. Talvez durante essa minha fala aqui vá ficando escuro, porque eu estou em uma casa no interior de São Paulo, essa pandemia ter feito essas coisas com as pessoas. Mas primeiro eu queria agradecer ao convite da Votorantim, do Instituto Votorantim, várias pessoas muito queridas e muito legais que trabalham nessas duas empresas. Ao mesmo tempo também eu me sinto bastante lisonjeado em nome do Collab de participar de um evento com um tema tão importante, tão necessário, mais do que nunca. Acho que a gente tem um papel aqui como cidadão muito forte e debater democracia para todos que acreditam na democracia em si é algo muito importante. Fico muito feliz também de falar depois de Mônica. Mônica é uma pessoa incrível, numa instituição incrível que é a Raps. Eu, inclusive, sou um dos membros da Raps também e por lá aprendi bastante sobre atuação política, sobre uma série de coisas. Então, eu venho aqui para falar para vocês um pouco sobre quem eu sou, um pouco da trajetória do Collab em si, como a gente tem trabalhado com gestão pública colaborativa e que isso tem muito a ver com participação de cidadão, tem a ver com trazer o cidadão para o centro de tudo. Eu consigo me ver como uma pessoa muito atuante, eu sou empreendedor na vida toda, eu fui empreendedor desde, sei lá, desde durante a faculdade que eu fazia. Eu acabei fazendo faculdade de comunicação, sou de Recife na época, eu morava em Recife na época, ainda. E fiz comunicação, depois eu fui estudar várias coisas em pós-graduação e tal, mas eu sempre fui muito empreendedor. E empreendendo, eu vou começar a minha história um pouco por aí, que tem um pouco a ver com... Eu acho que tem a ver com o momento que a gente está hoje, que é vivendo a democracia no momento onde tem eleições. E eu tinha uma agência de marketing digital, de tecnologia, enfim. E lá naquela época, a gente... Eu, particularmente, sempre fui muito apaixonado por política. Eu nunca tive ninguém na minha família que fosse de políticos. Eu não tenho nada contra quem tem também, não tenho nada. Eu estou só os contando um pouco. Mas naquela época, eu fui muito apaixonado por política, sempre gostei de discutir política e me interessei bastante, sempre, minha vida toda. E aí, num determinado momento, como eu tinha essa empresa que a gente fazia grandes portais para grandes empresas, na época em Recife ainda, depois abria a empresa em São Paulo também, enfim. Mas por gostar tanto de política, chegou um determinado momento que eu disse, ah, eu queria fazer os sites dos candidatos a prefeitos. Na época, em 2008, a gente fez um produto, que era um site de candidato a prefeitos. Na época, em Recife, era o candidato do PT da época que a gente fez, que era o candidato do PT da cidade, e em Jaboatão, a cidade do lado do PSDB. Então, também sempre pensando muito de uma forma suprapartidária e tal. Em 2010, eu trabalhei numa campanha para governador. Em 2012, eu trabalhei em várias campanhas para prefeito e prefeitas em várias cidades, em vários estados do país. Na época, a gente já tinha escritório em São Paulo também. Mas essa experiência anterior, de outra empresa, inclusive, que não tem nada a ver com o Collab, mas me fez amadurecer muito sobre a participação do cidadão, como as pessoas queriam participar. E eu acho que todo mundo deve ter assistido, não sei se todo mundo, quem não assistiu, assista. Dilema das Redes, Social Dilema, que é um documentário que está no Netflix, mas muito importante sobre a participação das pessoas através de algoritmos, enfim, como é que isso funciona tudo dentro de redes sociais. E, na época, eu era o cara que fazia a campanha para prefeito, para prefeito, imagina, de políticos que estavam há muitos anos ali, vivendo daquele mundo na política, onde ia para a televisão, falava o que pensava, e as pessoas do outro lado estavam no sofá e respondiam. O político não sabia, né? Depois das redes sociais, isso mudou bastante. Em 2012, especificamente, numa pré-campanha que eu trabalhei na época, a gente teve uma ideia, desculpem também, mas de vez em quando vai ter um cachorro latino aqui, ele se chama Barack Obama, ele é o meu cachorrinho, e ele fica latino. Enfim, a gente não tem esses controles na pandemia, mas, enfim, voltando ao raciocínio que eu estava, a gente, nessa pré-campanha, começou a perguntar e viu que as pessoas queriam muito participar das tomadas de decisão daquele candidato na época, que ele ficou muito na minha cabeça, muito na minha cabeça, e eu sempre fui evoluindo esse tipo de ideia, e, no fim das contas, nasce o Collab. E é daqui que eu quero trazer. O Collab nasce em março de 2013, e eu vou contar muito o que é. A gente é uma startup de inovação para governo e de engajamento cidadão, para participação direta do cidadão, mas a gente percebeu que a gente tinha que fazer isso por dentro do governo, e não batendo necessariamente, mas transformando o governo por dentro também. A gente acredita piamente que cidadãos engajados com governos abertos e participativos, se eles trabalharem em colaboração, trabalhando ali com colaboração, essa é a grande chave para a gente fazer cidades melhores para as pessoas. Em 2013, então, a gente viu que existia esse grande vale em que o cidadão pensa o que ele quer e o que o governo, de fato, entrega. Fala muito claro, a gente começa a pensar ali, vamos fazer uma ponte, então. Uma ponte entre o cidadão e o governo de uma forma mais clara. A gente viu que era muito fechado tudo, vamos tentar construir essa chave para que destrave pelo lado do cidadão. Aí a gente faz uma rede social para a cidadania. Vinha pensando muito em redes sociais. É muito doido pensar isso, mas em 2012, o Facebook no Brasil, ele começa a surgir mesmo, a ter volume, 2011 para 2012. Então, isso é 2013, a gente faz uma rede social voltada à cidadania, porque não adiantava. Facebook é ótimo para a gente discutir, para ainda bater com os amigos, mas para fazer gestão pública é uma coisa muito difícil. Essa rede social tinha que ser transparente, interativa, amigável, aberta e gerar engajamento pelo lado do cidadão, mas de uma forma estruturada, para que o governo conseguisse trabalhar com isso lá dentro também. A gente, então, desenvolve aplicativos, tanto de Android quanto de iPhone e tal, tem uma plataforma web. e começa a trazer algumas funções. Uma delas, por exemplo, é a colaboração com fotos. Você tira a foto da iluminação com defeito, do buraco, enfim, pega a sua geolocalização e você começa, o cidadão começa a participar ali. Também participa em processos decisórios do governo. A gente começou a fazer uma grande transição de um cidadão inativo que não conseguia participar em nada para um cidadão colaborativo. Aqui eu trago três pessoas. O Leonardo, o Araújo, o Ed, o Carlos Martins, são três usuários do Colab em três cidades diferentes, em Teresina, em Santo André, em Niterói, por exemplo, só essas três pessoas tiveram mais de 3 mil colaborações em suas cidades. A gente destravou ali pelo lado do cidadão, viu que isso estava começando a funcionar, mas e pelo lado do governo? Como é que a gente destrava isso? Uma ferramenta de gestão incrível. Ferramenta de gestão para que cada demanda chegue, para que tenha analisidade, para que esteja conectado com o Twitter, com o Facebook, com o WhatsApp, com outras redes sociais. A gente começa, então, a se deparar que não é só um problema de tecnologia, também existe a necessidade de um desafio na mudança de cultura das gestões como um todo. A gente começa a olhar para alguns paradigmas e tentar quebrá-los, como paradigma da transparência, do protagonismo do cidadão. E aí a gente começa a olhar para uma transição, agora não do cidadão, mas de uma velha gestão pública para um novo tipo de gestão pública ali dentro. E aí a gente começa a olhar como? Tem que sair de um jeito fechado, eu acho que aqui todo mundo vai ver isso. gestão pública muito fechada para uma gestão pública mais aberta. Uma gestão pública muito fragmentada para uma mais integrada. Que saia de um jeito mais reativo para um jeito mais responsivo. Que seja, deixe de ser isolada, cada secretaria, cada órgão, cada departamento, e vamos tentar pensar isso de um jeito mais criativo, mais integrado, sem ser de um jeito rígido e de um jeito muito mais experimental. A gente junta, esses são os conceitos que estão com a gente desde sempre e a gente começa a aplicar a metodologia. E aí a gente chega numa grande metodologia que a gente desenvolveu internamente. São sete anos e meio já de negócio funcionando. Centenas de cidades pelo país inteiro usam a nossa plataforma. Centenas de milhares de pessoas do país inteiro usam a nossa plataforma. E a gente desenvolveu, então, viu que existia uma nova forma de fazer gestão pública através da gestão pública colaborativa. A gente desenvolveu uma teoria em si que é aplicada em vários municípios no país que traz uma busca para uma gestão mais eficiente. Aqui, isso é bem detalhado, gestão eficiente, mas baseado em dados, com governança estruturada, tem todo um desdobramento dessa gestão eficiente. Aqui eu vou passar de um jeito um pouco mais rápido. A gente fala muito e aqui, fundamental, participação popular em tomada de decisão. Como é que a gente traz o cidadão para esse centro e engajamento em prol de cidadania também. A gente fecha esse triângulo. Como é que a gente faz? A gente coloca um apoio operacional em cada cidade, uma equipe completamente multidisciplinar e aí do lado de gestão, por exemplo. Capacita, faz treinamento, workshop, isso pelo país inteiro. Aqui, exemplos do nosso time pelo país inteiro rodando, estruturam a governança do lado estratégico, tático, descendo até o operacional para desatar todos nós da gestão como um todo. A gente monta um comitê gestor, um comitê de atendimento ao cidadão, um time de relacionamento com o cidadão. Isso aqui é um exemplo. A Prefeitura de Maceió, que é uma das cidades que utiliza a plataforma. Eu estou aqui como se tivesse essa foto como se fosse da cadeira do prefeito e aqui estão os secretários, ali na frente está o pessoal do time da gente do Colab dentro da cidade. Aqui, por exemplo, a mesma coisa acontecendo em Juiz de Fora. Aqui, por exemplo, acontecendo em Campinas e lá essa reunião, por exemplo, é muito específica. A gente estava tendo um problema de atendimento das demandas, a cidade não estava conseguindo. Tem que trazer o prefeito, fazer a transformação por dentro do governo, trazer os secretários para a mesa e aí dar uma mudança como essa. O que era uma resolução de 28% de todas as demandas, a gente consegue fazer isso se transformar em 80%. Gera muita informação, muita inteligência ali. Santo André, por exemplo, é cliente da gente. A cidade é completamente mapeada, a gente tem indicadores sobre absolutamente tudo. Isso aqui é um exemplo fictício de dados que vão para uma cidade como Santo André, como é que estão os usuários, faixa etária, gênero, idade, quem são essas pessoas, como é que está o atendimento de uma maneira geral em cada secretaria. está melhorando, está piorando em relação aos últimos meses, os últimos 15 dias. Quem de cada secretaria está fazendo o quê? Então, a gente olha para que tem que ter a participação do cidadão, porque isso vai gerar controle social, mas tem que ter gestão do outro lado. A transformação vem pelo governo e por dentro do governo. A gente começa a fazer muitos relatórios sobre absolutamente tudo. Começa a virar política pública centrada na participação do cidadão em várias cidades pelo país. A gente começa a olhar para esse lado de gestão e dizer, a gente tem que começar, por exemplo, poda de árvore. Como é que a gente pode fazer isso mais inteligente com o cidadão participando? A gente começa, então, quando uma pessoa liga, a gente começa a mudar, liga na prefeitura porque uma árvore caiu, a gente tem que mudar isso tudo. E aí começou a entregar a economia pesada em termos de recurso público sobre as demandas sobre poda de árvore. Um exemplo do que acontece. Na hora que alguém liga no 5,6 da cidade, no telefone da cidade, ela dá essa informação, essa informação muito difícil da gestão pública conseguir trabalhar com ela. Porque eu não sei onde é, eu não sei a foto, eu não tenho uma foto para saber se é uma poda de árvore só, eu tenho que tirar a árvore inteira. Então, a gente começa, como é que a gente qualifica isso com o cidadão? Quando recebe uma informação dessa de telefone, a gente joga na rede, procura a pessoa mais próxima, ela vai lá e ela é premiada. A gente mostra um mapinha, o que é que ela tem que fazer, tem que tirar fotos e qualifica essa demanda, ela é premiada com isso. A gente chega a pagar pessoas para se deslocarem até um local para qualificar uma demanda para dentro da gestão pública. Por quê? Isso você está fazendo com que o governo seja muito mais eficiente, com participação do cidadão, então aumenta muito o controle social, as pessoas começam a tomar muito mais conta da cidade delas e a gente transforma uma coisa que demorava cinco horas em cinco minutos. A gente olha muito para retorno sobre investimento. Não adianta ver governo contratando tecnologia de todo jeito, mirabolante, se de fato aquilo ali não entregar um melhor serviço para a população. Ok, a gente começou a fazer essas duas coisas andarem um pouco melhor desde 2013 para cá. Aquelas três pessoas lá, aqueles três usuários, por exemplo, 100% das demandas deles resolvidas, 75% ou 100% atendidas, 75% de tudo resolvido. Carlos Martins, por exemplo, ele é um porteiro na cidade de Niterói e por ser porteiro ele acorda muito cedo, ele é cobrador de ônibus, desculpa, e por ele acordar muito cedo ele vai andando pela rua e tem muita iluminação queimada, muito poste. Isso é normal, isso acontece em todo canto do mundo. O que Carlos Martins faz? Ele sai publicando isso e a prefeitura já resolveu mais de mil demandas dele. É um cidadão que começa a participar, isso fez ele bater no Jornal Nacional numa matéria que aconteceu recentemente. A gente dá voz, protagonismo para esse cidadão. E aí, em termos de voz, agora a gente traz o segundo passo lá da participação popular. Participação em processos decisórios para gerar legitimidade para as decisões que o governo faz com base na população. Desde coisas simples, aqui eu vou trazer um caso que é antigo, até esse caso já tem uns quatro anos, Campinas. Vai fazer um show aberto, óbvio que existe uma política de cultura local que deve ser respeitada, mas às vezes a prefeitura vai fazer um show aberto, ela tem algumas bandas lá licitadas e por que não consultar a população para tomar a decisão de qual é a banda que deve tocar no show que a prefeitura vai fazer. E vai lá, tinha o CPM 22, Sepultura, enfim, qual o nome daquela ali? Biquíni Cavadão e camisa de Vênus e ganhou o CPM 22. E com a análise dos dados, a prefeitura conseguiu ver, inclusive, que mais mulheres votaram em CPM 22, mais homens em Sepultura. A prefeitura tomou uma decisão e aí, numa estratégia junto com a Comunitas, que é uma organização que serve o setor que trabalha na melhoria da gestão pública e na inovação dentro da gestão pública, a gente faz isso com participação e engajamento de cidadão. Infelizmente, a democracia faz isso. Me desculpe se tem alguém aqui fã de CPM 22, mas eu não votaria em CPM 22. Mas essa é a beleza da democracia e isso acaba acontecendo. Pelotas, por exemplo, vai usar a mesma plataforma e a mesma estratégia, a mesma metodologia para consultar uma mudança de trânsito na cidade. Como é que você faz isso? O orçamento participativo de Santos saiu de um ano de 300 pessoas participando presencialmente para 10 mil pessoas participando pelo Collab. 10 milhões de reais em 250 projetos que as pessoas iam votando no que queriam colocar dinheiro mais perto de casa. Teresina, plano plurianual sendo feito junto com a população, revisão de plano diretor, uma van indo até os locais para as pessoas participarem. E tudo isso gerando dados e mais dados para tomar a decisão. Contagem, em Minas Gerais, fazendo o planejamento de futuro da cidade com base nas respostas das pessoas e isso gerando dados, informações qualificadas para que o governo consiga tomar a decisão. A gente treina as pessoas em todos os lugares, a gente desenvolve metodologias e ferramentas todas cocriadas em sete anos com mais de 3 mil gestores públicos do país inteiro. Acaba sendo um software como você viu, então a gente é uma startup cidadã, o nosso impacto está na veia, está no que a gente faz, no que a gente entrega todo dia, tem um baixo custo para tudo quanto é governo pelo país e vai fazendo inovação constante. É onde eu chego no terceiro lado lá que é o de engajamento para a cidadania, por exemplo. A gente começa a engajar e a gente gamificou. Gamificar nada mais é do que ferramentas de ciência comportamental para fazer com que as pessoas se engajem mais, elas participem mais e a gente gamificou a plataforma inteira. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que entra às vezes porque tem um buraco na frente da casa dela ou porque a prefeitura está fazendo orçamento participativo, depois como é que a gente chama essa pessoa para se engajar na hora que está faltando sangue? Então tem Paulo Santos lá participando de uma missão de doação de sangue e aí a gente faz vários tipos de coisa nesse sentido. A gente tem feito um trabalho hoje com o Instituto Votorantim de educação política através de uma jornada do cidadão onde milhares de pessoas podem e começam a aprender sobre educação política por dentro do aplicativo. Missões sendo geradas o tempo inteiro, aqueles três caras lá eles são líderes do ranking no Brasil, são um dos dez usuários mais ativos do Brasil. A gente vê o cidadão como a principal ferramenta e não ferramenta no sentido negativo, mas no sentido de é um grande ativo da sociedade. O governo nada mais é do que a gente, do que como a gente estabeleceu que seria a melhor forma de a gente conseguir pensar a nossa sociedade para que trabalhe como funcionário da gente e o cidadão precisa participar disso. A gente tem uma série de reconhecimentos tanto nacionais quanto internacionais. A gente, uma das pouquíssimas de startups que na F8, que é o evento global do Facebook, foi apresentado depois do Zuckerberg falar o que eles iam fazer, apresenta o Collab. A gente está na agenda 2030 junto com a ONU. A gente tem um contrato com a ONU Habitat no Brasil, que inclusive essa semana começa uma nova pesquisa sobre cidades sustentáveis, que a gente faz isso, roda com mais de 10 mil pessoas no país inteiro e a gente mapeia o Brasil inteiro como cada cidade está pensando com base na participação do cidadão. Acaba que a gente é um grande hub de prefeituras também, de gestores públicos, porque está todo mundo dentro, a plataforma evolui para todo mundo com base em resposta de cidadãos do país inteiro e a gente olha para fazer no fim das contas o que é o nosso grande conceito, a nossa grande visão, o que a gente quer é fazer cidades melhores para o cidadão sempre com o cidadão participando. Esse é o Collab, esse é meu e-mail, está aqui, gustavo.collab.re. Eu sou muito aberto, o Collab é muito aberto, a gente gosta de debater com pessoas da academia, pessoas que estão pensando políticas públicas de uma maneira geral. A gente é uma das startups que mais deu certo nesse sentido de GovTech no Brasil, de tecnologia para governo, mas a gente conseguiu fazer isso porque a gente entendeu quais eram as dificuldades de tanto da população, a gente, como democracia e sociedade civil, como é que a gente traz as pessoas para participarem mais, mas ao mesmo tempo qual a dor que as pessoas no governo têm e como é que a gente pode transformar esse governo e essa sociedade juntando, trazendo para a colaboração. Gestão pública colaborativa nada mais é do que uma nova forma de pensar gestão pública de uma forma em que seja muito mais colaborativa, que a gente traga as pessoas para participarem da tomada de decisão do problema, do sucesso, do fracasso, de tudo, da ideia. A gente precisa fazer uma gestão pública muito mais colaborativa e a gente precisa ter cidadãos muito mais engajados e prontos para colaborarem. Não adianta ficar sentado na sua cadeira, no seu sofá, reclamando sobre política é ruim, tal político é ruim. A gente tem que levantar do sofá e fazer o que a gente tem que fazer tentando melhorar a nossa sociedade. Essa é a minha fala. Espero que todo mundo tenha conseguido entender. Desculpa se Barack Obama participou aqui latindo de vez em quando, mas eu fico totalmente à disposição de todo mundo e, mais uma vez, agradeço demais o convite da Votorantim, do Instituto Votorantim e de todo mundo que está assistindo. Um grande abraço. e aí E aí